Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Mac. Rapaziada, passando para dar um aviso bem rápido para vocês, esse vídeo foi gravado um dia antes do lançamento, tá? Mas tudo o que eu falei aqui não altera o resultado, pode confiar e prosseguir com ele. Fechou? Outra coisa que eu quero falar para vocês também é o membro do canal. Para quem quiser fazer parte aqui do membro do canal, dá uma olhada aí. Se for interessante para você, cola comigo, tamo junto e bora para o vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve nesse canal se você não é inscrito aqui e comenta aqui embaixo, cara, se você gostou desse vídeo, se você quer vídeo de mais autoajuda, se você quer saber sobre os itens, sobre arcanas, qual o melhor herói, qual o melhor build, qual o melhor comp. Comenta aí embaixo, rapaziada. Comenta aí embaixo que eu vou gravar bastante vídeo, então eu vou montar uma playlist para você que está chegando agora em Honor of Kings. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as configurações, tá? Qual a melhor configuração para você conseguir jogar Honor of Kings. Nesse caso aqui, a configuração é a que eu uso, né? Então isso aqui é mais para clarear a sua mente, você conseguir entender como funciona e aplicar para você do seu melhor jeito. Beleza? Começando aqui em básico não é nada, tá, rapaziada? Começando aqui em gráficos. O gráfico vai depender muito do seu aparelho, tá bom? Eu uso tudo no máximo aqui porque atualmente eu tenho um pouco o X4 GT da Xiaomi, me atende muito bem. O processador é muito bom, então eu consigo jogar com tudo no máximo, não trava, não descarrega a minha bateria. O pessoal era novo também, né? Mas enfim, isso aqui vai depender muito do seu aparelho, tá bom? Mas se você colocar aqui, ó, para você jogar, só você jogar, você que não cria conteúdo nem nada do tipo, se você colocar FPS em economia de energia, resolução alto, né? E já consegue jogar muito bem. Agora se você deixar tudo no máximo e o seu aparelho não for tão bom, aí você vai sentir um pouco de lag, um atraso, um delay, entendeu? Então eu recomendo que você, para você que joga, né? Você vai conhecer o seu aparelho, então dependendo do qual você tiver, você consegue deixar tudo no máximo aqui também. Para quem não tiver, pode confiar, coloque em economia de energia no alto ou economia de energia nos dois, tanto na resolução como na FPS, que você vai jogar tranquilo, tá? Isso aqui importa muito para quem cria conteúdo, né? Para apresentar a melhor qualidade de imagem para quem está assistindo. Fechou? Agora aqui em batalha, rapaziada, aqui vocês têm que prestar bastante atenção, tá? Tá vendo que aqui em cima tem uma telinha, dando um exemplo de um herói. Então é o primeiro aqui, ó, exibir FPS. Fica aí lá em cima, tá vendo? Olha lá, ó. Do lado do MS, em cima da vida, morte e suporte. Lá em cima, lá no cantinho. Tá vendo? Eu deixo sem, porque eu acho que não tem necessidade de deixar aquilo ali. É mais um item para ocupar espaço ali em cima. Então não tem necessidade. Aqui em informações do alvo, eu deixo com, tá? Porque eu gosto de ver quanto de vida o cara está. Além da barra verde dele. Eu deixo dessa forma ali, porque eu gosto de ver. Exibir nome de batalha. Se você quiser tirar, você tira. Para quem é acostumado a jogar assim com o herói neutro. Mas eu também, eu gosto de deixar ali, porque eu crio conteúdo. Então muitas vezes é alguém que eu pego, que a galera conhece e tudo mais. Tag de batalha. É aqui, ó. Nas habilidades, tá vendo aqui, ó. No caso aqui desse herói, as três habilidades dele dão dano. Mas, por exemplo, se fosse uma habilidade que dava controle, tá marcado ali controle, entendeu? Ao invés de estar dano, dano, dano. Dano na primeira, dano na segunda. Ai, cara. Como que esse bagulho ficou estranho demais, mano. Mas enfim, vocês entenderam. Leia vocês aí, que eu não vou falar que fica muito estranho. Mas vocês entenderam, né? Você pode colocar para mostrar ou tirar. Isso aqui é muito bom quando você está jogando com um herói que você nunca jogou. Vai mostrar ali qual a melhor habilidade para você upar, né? Imagina você upar a segunda achando que é uma habilidade que causa dano. E no final das contas não é, entendeu? Então, aquilo ali é muito bom. Ó, aqui, ó. Exibição na partida, tá? Isso aqui é para você escurecer na área fora do seu campo de visão. Se você colocar aqui, é que não vai aparecer aqui agora, rapaziada. Mas se você clicar aqui, ó. Em deixar ligado. Tudo que tiver em sua volta vai estar escuro, tá? Para quem gosta de jogar com mapa mais dark, mais escuro. Isso aqui é uma boa opção. O brilho é opcional, tá? Eu sempre deixo aqui, ó, um pouco a mais da metade. Porque eu não gosto do jogo tão escuro. Eu acho que a qualidade da imagem não fica boa. E feitos. Isso aqui, ó. Feitos. Regras. Quando os jogadores realizam algum feito digno em destaque. Alta sequência de abate, abate de dragão, etc. Um efeito especial adicionado temporariamente no avatar. Exibido diferentes sensões por um certo tempo. Isso aqui é mais para enfeitar, tá? É mais para enfeitar o seu time. Por exemplo, assim. Seu Django pegou o dragão e matou dois caras. Aí o Django vai ficar todo enfeitadinho, entendeu? Isso aqui é opcional também, tá? Eu deixo sem. Eu deixo com. Eu não ligo. Isso aqui, rapaziada. Configurações do chat no jogo, tá? Isso aqui não tem necessidade. Porque o servidor vai ser BR. A gente vai estar jogando só com o brasileiro. Ninguém vai ficar mandando mensagem em inglês lá. Xingando você em inglês. Então, não tem necessidade. Pode tirar, tá? Aí em outras opções a gente tem aqui, ó. Recusar rendição automaticamente. O que é isso aqui, rapaziada? Quando o seu time está perdendo, eles colocam lá. Renderam a partida. Aí se você clicar aqui, ó. Tá? Quando recusar rendição automaticamente está ativada. Todas as rendições da equipe são recusadas. Entendeu? Então, eu ativei isso aqui. Então, quando alguém pedir rendição, automaticamente eu vou recusar. Tá? Se eu ver que tem chance da partida ganhar e tal para não fazer merda, eu sempre deixo recusado. Se a gente perder, perdeu, cara. É o ciclo. Não tem o que fazer. Silenciamento preciso. Isso aqui, sinceramente, eu não sei o que é, tá? Tô zoando. Eu sei. Isso aqui é para você silenciar alguém que você não quer ver, tá? Tipo assim, ah, eu não quero que esse cara fique me enchendo o saco no chat. Aí tu vai lá e silencia o cara. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que seja isso. Aí tu clica só no nominho do cara e já silencia ele, tá? Por isso que tá aqui, ó. Silenciamento preciso. Dicas de batalha. Isso aqui vai ficar aparecendo toda vez para vocês, se vocês quiserem. Para quem está começando o jogo agora, isso aqui é muito bom. Mas para quem não está começando, é só tirar, tá? Senão toda hora que você fizer alguma coisa, vai ficar aparecendo informações para você. Por exemplo, você está sem vida, a IA do jogo vai falar, volte para a base, você vai morrer, entendeu? Você está na moita, fique na moita, você está escondido. Essas coisas. Então, para quem está começando, é muito bom. Mas para quem já conhece o game, para quem joga outros MOBAs, não tem necessidade de deixar essa autoajuda aqui. Beleza? Classificar heróis por ordem durante a seleção. Isso aqui é muito importante, rapaziada. Vamos supor assim que você tem um meme. Você sempre joga com o mesmo ADC, sempre. Você coloca aqui em profecias. Por quê? Toda vez que você entrar na partida, ele vai estar o primeiro ali da sua lista. Então, é só você clicar nele e selecionar para ninguém roubar o seu ADC. Certo? Descrição na habilidade. Eu deixo sempre detalhado, porque eu gosto de ler até as passivas que as habilidades dão. Se você colocar em breve, vai ter só uma breve descrição das habilidades. Então, eu recomendo que deixe detalhado, que é muito importante. Fechou? Então, aqui em batalha, a gente concluiu aqui. Controles, rapaziada. Isso aqui é bastante importante. Primeiramente, o seu vai estar assim, configurações de iniciante. Para quem não manja muito, pode deixar por aqui mesmo. Mas, para quem quer aprender a se aprofundar muito mais, você pode criar uma personalização de controle para cada herói, se você quiser. Ou fazer uma para todos os heróis que você jogar. Fechou? Por enquanto, aqui no Honor of Kings, não tem um herói que precise de uma mecânica exclusiva para ele. Todos os heróis, dá para você usar uma mecânica só de controles aqui. Não precisa ficar configurando nada do tipo. Mas, se você quiser, se você é daqueles caras que preferem uma coisa bem feita, e quer jogar a cada um com a sua mecânica, você pode vir aqui e montar, sem problema algum. Então, você clica aqui, configurações avançadas, e aí você vai ter a opção. Configurações de controle básico. Sempre deixe na segunda habilidade, rapaziada. Por quê? Porque você tem a opção de bater em torres. Está vendo aqui em cima o desenho da torre? E você tem a opção de bater no herói e bater em qualquer um que estiver na sua frente. Então, eu sempre deixo aqui a opção de torres, para você conseguir dar dano na torre quando você precisar. Por exemplo, você está debaixo de torre. Tem minion, tem herói inimigo e a torre está caindo. Se você clicar em ataque básico, ele vai focar no herói inimigo. Ou vai focar no minion. Por quê? Porque normalmente, aqui, a prioridade de alvo de você vai estar em menor porcentagem de vida. E se o herói é o menor porcentagem de vida, ele vai focar o herói. Aí, a torre vai começar a te dar dano. E você não derrubou a torre porque você não tinha a opção de bater na torre. Ah, mas aqui está muito confuso. Cara, calma. Não está confuso. Presta atenção. Deixa sempre nesse segundo habilidade aqui, nesse kit de segunda habilidade, porque você tem a opção de bater na torre separadamente de bater em heróis. Então, eu prefiro. Se você não prefere, você acha muito confuso, deixa aqui mesmo. Mas, se eu fosse você, eu já acostumava nessa opção porque é muito útil. Tá bom? Então, prioridade de vida de alvo, tá? Isso aqui é um pouco, como que eu posso dizer, pessoal, tá? E eu prefiro macetar quem tem menos vida. Por quê? Quanto mais rápido ele sair de batalha, menos tempo você vai perder com ele e mais tempo você vai ter para focar em outros heróis. Se você colocar aqui, ó, menor vida absoluta, vai focar no mesmo cara. Mas, por exemplo, assim, se tiver um minion com menos vida que o herói, você vai começar a bater no minion. Então, é melhor você deixar sempre menor porcentagem de vida. Porque daí sempre vai focar no herói primeiro, tá? E se você colocar em unidade mais próxima, ele vai bater sempre quem estiver mais próximo de você. Então, esse último aqui eu não recomendo você colocar, dependendo do herói, né? Mas, 90% dos heróis aqui, melhor colocar essa opção ou essa opção, tá? Mas, sempre deixe na primeira, que é a que causa mais efeito na partilha. Exibir avatar do inimigo travado. O que é isso aqui, rapaziada? Isso aqui, eu acho que quando o cara cai, né? Eu não tenho certeza, né? Mas, quando o cara cai, você consegue ver se o cara caiu ou não e ele está parado na base. Eu acho que seja isso, entendeu? Tipo assim, ah, tem quatro jogando e tem um off do time inimigo na base. Eu não sei se é isso. Se eu estiver errado, alguém me corrija aqui no chat, tá? Porque eu também não sei de tudo aqui. Porque pode ver que o meu está desligado. Eu nunca liguei isso aqui. Mas, se eu não me engano, é isso, tá? Isso aqui não é tão importante assim para você. Atacando enquanto se move. Isso aqui é ligado. Isso aqui é muito importante, tá? Tem um ADC aqui no jogo, tá? Eu vou até mostrar para vocês, que é esse ADC aqui, ó. Esse ADC, a habilidade dele é muito da hora, cara. Quanto mais você ataca, mais você estaca a passiva dele. Você não pode parar de atacar. E ele é um dos únicos ADC que você consegue atacar andando, entendeu? Então, por isso que nessa parte da configuração aqui, é muito, opa, é. É muito importante você deixar ligado, tá? Ataque básico automático, ligado. Isso aqui é para quando você dá dois cliques na torre, ele continuar atacando a torre enquanto você está na sua loja ou fazendo alguma outra coisa. Distância de perseguição automática. Eu deixo padrão, porque se eu colocar curto alcance, vai ser meio foda, ó. No modo curto alcance, a distância de perseguição automática dos ataques básicos, a inimiga é reduzida, o que pode afetar a sua estratégia de jogo. Então, eu sempre deixo em normal, tá? Em padrão, para não me afetar. Botões fixos, né? Eu deixo aqui, ó, sempre não ativado. Base fixa ou todo físico. Isso aqui é para quem gosta dos botões soltos na tela, tá? Eu prefiro que eles fiquem fixos, porque é muito mais simples de jogar. Movimento da câmera eu deixo sempre deslizar, né? Porque eu consigo mexer o mapa inteiro, só puxando o dedo. Sensibilidade da câmera eu deixo um pouquinho avançado aqui. Aí seleção de alvo de ataque básico. Eu desligo isso aqui, tá? Eu prefiro não deixar, porque às vezes eu sempre confundo, clico no cara errado, aí eu fico focando o tanque. Mas isso aqui é de pessoa para pessoa, tá? Eu prefiro assim, mas se você gosta de jogar com um negócio mais técnico, é só você ligar aqui, beleza? Manter pressionado para exibir descrições. Isso aqui é bom e não é, porque às vezes você clica lá e o negócio não aparece. Mas eu recomendo que você deixe ligado, tá? Indicador direcional eu sempre deixo aquecido. Compre de equipamento veloz. O que é isso aqui, rapaziada? Se você não gosta de ficar clicando nos itens, é só você deixar ligado que o jogo automaticamente compra o item, tá? Recomendou lá o jogo compra. É simples, aí você não precisa nem clicar no canto da tela. Eu, como eu sou acostumado, eu deixo desligado para mim sempre clicar no canto da tela. Fechou? Adicionar pontos de habilidade rapidamente. Isso aqui é a mesma coisa dos itens. Para ele, para o jogo, automaticamente adicionar os pontos de habilidade para você. Fechou? Ó, posições de botões eu deixo aqui em zero, ou não, eu deixo ativado. Seguir posição posicionada, eu deixo ativado. Câmera segue a habilidade, eu deixo ativo. Eu deixo fixa, né? Para ela ficar fixa e não ficar seguindo a habilidade. Aqui a câmera desloca, eu deixo desligado. Direção de deslocamento, eu deixo aqui marcar a unidade inimiga. Aqui eu deixo desligado, tá? Se você ligar um, desliga o outro, tá? Lançar sem alvo, cancelar, lançamento. Isso aqui é a opção para você cancelar a sua habilidade. Ó, em modo de cancelar a habilidade, rapaziada. Você pode ver aqui, ó, que tem a imagem aqui embaixo. Desliza até o botão cancelar, desliza até uma distância específica. Eu prefiro deixar o deslize até o botão. Por quê? Porque eu pego a habilidade, coloco no X e acabou. Aqui não, aqui você tem que deslizar até o canto da tela. Às vezes você nem tem dedo para isso e você acaba sofrendo. Então, coloca aqui, ó, deslizar até um botão para cancelar. Aqui é muito mais fácil. Beleza? Posicionamento, rapaziada. Isso aqui é para quem é destro ou é para quem é canhoto, né? Ó, eu vou falar um bagulho e vocês não vão acreditar. Eu sou canhoto, mas eu acostumei a jogar com o jeito destro. Então, é tão estranho para mim jogar no canhoto. É normal para mim. Mas eu acho estranho o lado que fica as coisas, né? Então, eu deixo aqui sempre no modo destro. Mesmo eu sendo canhoto, eu acostumei a jogar assim, tá? Isso aqui é para você mudar tudo. Se você clicar aqui, você vai mudar tudo. Se você clicar... Tá vendo? Nessa tela você não mexe. É só você clicar aqui. Ó, eu sou canhoto. Clica aqui. Ah, eu sou destro. Clica aqui. 90% de todo mundo é destro. Então, o jogo vai vir no automático e no destro já, tá? Isso aqui é a margem dos botões. Ah, eu quero o botão mais para o canto da tela. Tu deixa aqui. Eu quero as habilidades mais para o canto da tela. Tu deixa aqui. Eu quero mais para frente. Tu deixa aqui. Eu quero mais para frente. Tu deixa aqui, entendeu? Isso aqui é bem simples também. Tem uma recomendação aqui do jogo. Se você quiser testar depois, você testa. Mas essa é a recomendação que o jogo dá. E é muito bom. Personalizar botões na partida. Isso aqui é uma opção que você pode clicar e personalizar por aqui, tá? Tipo... Ah, eu quero usar essa habilidade aqui. A habilidade eu quero usar na 2. A 2 eu quero usar na 1. A ult eu quero usar na 2. A 2 eu quero usar na ult. Isso aqui é a preferência sua. Vai de cada um para cada um, tá bom? Eu nunca mexi nisso aqui. E acho que nem tem necessidade também. Exibição de atributos do herói tradicional. Aqui em efeitos sonoros, rapaziada, você não mexe em nada, tá? A não ser que você não goste do som do jogo. Ou da voz do herói. Ou do efeito de abatido. Da vibração. Do volume. Isso aqui é mais questão auditivo, tá? Tipo... Ah, tá me incomodando. Tal coisa, tu vem aqui em abaixo. É só você ler aqui, ó. Tão gerais do jogo. Música do menu. Música do jogo. Efeito sonoro. Voz do herói. Voz de lançamento. Chat de voz. Chat de voz no plano de fundo. Volume. Aqui você pode configurar o volume, tá? Volume de efeitos sonoros. E entrada de microfone. Fechou? Então isso aqui também é pessoal. Para cada um, para cada um. Isso aqui são os recursos de privacidade. Não tem o que você mexer aqui, tá? Isso aqui é a coisa sua. Ó, se você quiser exibir os registros de batalha, você deixa. Se você não quiser, você clica. É opção sua, rapaziada. Isso aqui também é bastante coisa sua. Isso aqui, mesma coisa. Assim, é secundário e tudo mais. É uma opção sua. E diagnóstico de rede é para você testar se sua rede está boa. Para você jogar uma partidinha, né? Para você não ficar de fora. Galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo, mas eu espero que ficou bem explicativo. Ó, no meu caso aqui, 11 de EMS. 10 de EMS e atraso. 2 de dispositivo conectado. Que no caso eu tenho 2 celulares conectados aqui. E atraso do roteador, 3 EMS. Isso aqui está super bom, mano. Está super bom. Seguinte, rapaziada. Não esquece de se inscrever no meu canal. Deixar o seu like. É muito importante. E comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, beleza? Então, não esquece disso. Esses fatos são muito, muito importantes para ajudar o meu canal. Fechou? Tamo junto. Valeu e é nóis.